Patrulha Canina, um dia na Bahia da Aventura Uma aventura especial, em que você acompanha um dia na vida de um filhote da Patrulha Canina Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo mais Eu sou o Pedrinho, aqui do canal Vida de Lelé Canina Com qual filhote você quer passar o dia? Arraste a dela para ver cada filhote Então clique no filhote para escolhê-lo A Patrulha Canina, então vamos lá Levante e brilhe Acorde seu filhote Bom dia, está na hora de me preparar para a diversão Filhotes tem tarefas todos os dias, iguais a você Vamos começar Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar o filhote Um café da manhã saudável vai me ajudar a ficar preparado para o dia Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita para pegar a comida que cai A tigela está cheia Hora do café da manhã Isso estava gostoso Está na hora de escovar os dentes do seu filhote Clique na imagem da escova de dente Clique na escova de dentes na pia para começar a escovar os dentes do filhote Arraste para escovar em círculos Arraste para escovar para frente Arraste para escovar para cima e para baixo Você conseguiu! Limpou cada um dos dentinhos Bem branquinho e brilhante Hora de lavar as patas dos filhotes Clique na imagem azul das patas dos filhotes Vamos passar as patinhas dos filhotes na água para ficarem molhadas Clique no dispenser de sabão para ensabuar as patas dos filhotes Uau! Veja quanta bolha! As patas parecem limpas Vamos enxaguá-las agora Hora de secar! Clique na toalha e arraste para frente e para trás nas patinhas Bom trabalho! Minhas patas estão ótimas! Esse filhote precisa de uma boa escovada Clique na imagem da escova de... Clique na escova de pelos na pia para começar a escovar o pelo do filhote Clique e arraste a escova sobre o pelo bagunçado do filhote Clique e arraste a escova sobre o pelo bagunçado do filhote Isso que é uma arrumada! Eu estou ótimo! Antes de colocar a roupa, vamos conferir o clima Clique na porta para abrir e... Quanta nuvem escura! Parece que vai chover hoje Clique na imagem azul da roupa para abrir o guarda-roupa Esse filhote precisa se vestir para hoje Clique na seta para ir para a próxima atividade Eu estou cheio de estilos hoje Você conseguiu! Esse filhote está pronto para a ação Agora é hora de ir para o farol para pegar nossa missão Clique na imagem azul do farol A prefeita Godway quer servir o sorvete caseiro do Sr. Porter numa festa de aniversário Mas ele não tem ingredientes suficientes para fazer bastante Dirija até a fazendeira Yumi Pegue leite fresco das vacas E entregue no café do Sr. Porter Para ele fazer mais sorvete O Rumble está a postos Vire à esquerda Sim, esse é o melhor caminho Está indo muito bem Vire à esquerda Vire à esquerda e em frente É esse o caminho Bom trabalho! O que é aquilo à frente? Tem alguém na beira da estrada Você conseguiu! Colocou uma nova galinheta na sua coleção O que ela está vestindo dessa vez? Vire à esquerda Vire à esquerda É esse o caminho Bom trabalho! Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda É esse o caminho Bom trabalho! Vire à esquerda Vai em frente Sim, esse é o melhor caminho Está indo muito bem Leve o leite para o café do Sr. Porter O Rumble está a postos Vire à esquerda Vire à direita Agora já está perto Está dirigindo bem Vire à esquerda Vire à esquerda Agora já está perto Está dirigindo bem Vai em frente Sim, esse é o melhor caminho Está indo muito bem Obrigado por salvar a festa de aniversário Filhote Você dirigiu muito bem Vamos brincar um pouco antes de dormir Arraste o disco voador para lançar o filhote Hora de encerrar o dia Vamos entrar Clique na seta para ir para a próxima atividade Dê um banho de espuma no filhote antes dele ir dormir Clique na imagem azul da banheira para dar um banho Dê um banho de espuma no filhote antes dele ir dormir Dê um banho de espuma no filhote antes dele ir dormir Muito bem Muito bem Todas as bolhas sumiram igual a sujeira Clique no secador de cabelo para secar o pelo do filhote Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar o filhote Foi um dia puxado e esse filhote está com fome Pise o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita A tigela está cheia Hora do jantar Isso estava gostoso Clique na imagem azul da roupa para abrir o guarda-roupa Clique na seta para ir para a próxima atividade É legal dormir com esse pijama Está na hora de escovar os dentes do seu filhote Clique na imagem Clique na escova de dentes na pia para começar a escovar os dentes Arraste para escovar em círculo Arraste para escovar para cima Arraste para escovar para frente Você conseguiu Limpou cada um dos dentinhos Meus dentes estão brilhando Hora do seu filhote dormir Clique na imagem azul da cama Clique na cama do filhote para começar Clique no interruptor para desligar a luz Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa aí o seu super like Se inscreve no canal Quem não é inscrito E a gente se encontra No próximo jogo Valeu pessoal Tchau 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 tchau